O passado de Kaido de alguma forma está conectado a Punk Hazard e os experimentos que lá aconteceram. Mistérios antigos começam a voltar à tona como a gigantificação. Um processo para transformar pessoas que são de tamanho normal, nascidas naturalmente em gigantes, por meio de métodos científicos. Até o momento, a versão aperfeiçoada da gigantificação foi considerada impossível de ser alcançada, mas isto não impede que contemplemos as falhas desse estudo. Mistérios começam a funilar e eles podem nos dar dicas sobre os gigantes malignos, as novas armas de Vegapunk mesmo, a dívida de Big Mom e o passado de Kaido. Quer saber mais desses segredos? Tô se ligado pra falar nisso, é agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 989, que capítulo? Meus amigos, é o tipo de capítulo que eu espero o ano. Toda reunião nos chapéus de palha, finalmente eles gritando que vão enfrentar os Yonkos. Fora isso, mistérios, Vegapunk, será que temos alguma informação sobre a SSG, a arma que vai substituir os Chitibukais e o passado de Kaido? Tem alguma conexão com isso? O que são os numbers? Assiste até o final, porque tem muita informação legal pra você nesse vídeo. É novo no canal? Aproveita pra se inscrever, escritão mangalático. Deixa um like pra não fortalecer. E agora com vocês, One Piece 989. Começamos com a história de capa, onde Pound mostra um medalhão que contém uma foto com Chifon e Lola ainda bebês pra provar que é o pai delas. A foto foi tirada enquanto Pound era expulso da sala por Big Mom, então metade da foto são os pés da Big Mom, simplesmente genial. Já o capítulo começa com Big Mom indo à lona pelo impacto de Frank. Nami agradece a ajuda do companheiro e o Jinbi percebe que as coisas vão esquentar. Temos os subordinados de Kaido ficando chocados e fugindo, pois sabem que a Big Mom está prestes a enlouquecer e eles não querem estar lá quando a bomba explodir. Luffy começa a escalar em direção ao telhado de Onigashima para lutar contra Kaido também e diz a Shinobuki Yamato está do lado deles. Yamato fica curado e diz a Momonosuke que ele é o den e vai protegê-lo. Momonosuke e Shinobu não entendem nada, ficam chocados e fogem de Yamato. O desenvolvimento do personagem Yamato vai se seguir quando por fim parar de se auto-intitular com o modem e descobrir quem realmente é. Luffy provavelmente vai ser aquele que vai inspirar esta mudança. Esta cena apesar de engraçada é impactante quando se pensa no lado de Momonosuke, porque ele perdeu seu pai há poucos dias devido a viagem no tempo. Seu luto ainda é recente. Yamato é filho de Kaido. Desde criança foi mantido preso em uma ilha cheia de escórias, sendo espancado pelo seu pai que por acaso é a criatura mais forte do mundo. A única coisa positiva que Yamato tem na sua vida é o den e o seu diário. Eu realmente começo a crer que Yamato não está bem mentalmente. A ingenuidade desse personagem é curiosa. Ao mostrar os outros personagens, Luffy, Momonosuke, Shinobu, reagindo mal com as suas alegações de ser o próprio Odin, é Oda nos mostrando sinais de onde esse personagem pode se desenvolver e qual caminho ele deve seguir. Bom, Big Mom levanta após o ataque de Frank sem feridas nenhuma. Os chefes da Yakuza discutem que eles deveriam lutar contra Tobe Robo para ganhar tempo, em vez de perder seu precioso tempo lutando contra subordinados de escalão inferior da tripulação de Kaido. Falando em desenvolvimento, meus amigos, chegou a hora tão esperada. Frank se apresenta para Big Mom como o ciborgue e não me diz para Frank correr, já que ele está enfrentando um dos Yonkos. E a frase de Frank é tão impactante e incrível. Por que devemos fugir? Nós somos a tripulação do futuro rei dos piratas. Por que essa frase é importante? Porque é uma frase que vai mudar o desenvolvimento dos personagens. E ainda não vimos também tudo do treinamento pós time skip dos Mugiwaras. Sinceramente, eu nunca pensei que eu veria o Frank dizer algo assim. Isto é sério demais, né galera? Eu sinceramente tive arrepios quando li esta cena. Eu acho que é porque, nesse ponto, não é que Frank também esteja subestimando Big Mom. É que ele entende o que precisa acontecer. E se eles continuarem correndo, não vão conseguir evoluir para o próximo passo. Chega de correr, é hora de encarar seus medos e lutar. Bom, Frank está prestes a atirar em Big Mom quando três Numbers aparecem. E esses sim fazem jus às silhuetas que vimos. Eles estão todos bêbados. E Big Mom diz que eles são a versão fracassada dos gigantes antigos que Kaido comprou lá em Punk Hazard. Gigantes falhos, Zoans falhos, pai falho, tentativa de tirar a vida falho, definitivamente é o Kaido da sem falhos. Mas olha só esse ponto, é muito importante porque explica a origem dos Numbers. Quem poderia imaginar que o Oda ligaria aquela cena de gigantes congelados de Punk Hazard aos Numbers? Eu tinha apostado que eles eram descendentes de Ors e dos gigantes malignos. E em parte eles são, mas vieram de pesquisas científicas. A gigantificação é algo que permeia a minha mente há tempos. E parando para analisar essa fala de Big Mom, os Numbers são as criações de Vegapunk e não de Caesar. A gigantificação do governo mundial era para tentar criar gigantes malignos como Ors. Lá quando explica isso para nós no capítulo 668, aparece com a silhueta de Ors ao fundo. No capítulo 655, quando Luffy chega em Punk Hazard, eles encontram um crânio gigante e dizem que esse crânio é muito maior do que um gigante normal. Já Caesar, quando conversa com o Big Mom sobre o sonho dela de ter toda a sua família gigantificada, nos confirma que a única pesquisa que ele fez foi com as crianças. Então a cena em que Barba Marrom explica que os prisioneiros eram enviados para Punk Hazard para pesquisas, era para os testes de gigantificação de Vegapunk. A raça do Ors é poderosa. Sinceramente eu começo a pensar que pode ser o grande trunfo da SSG de Vegapunk. A arma que vai substituir o Siti Bucais. Apesar das pesquisas terem sido abandonadas em Punk Hazard, não sabemos o que o Vegapunk estuda atualmente. O fato deles tentarem recriar a raça de Ors é incrível. Quando pensamos que sua alcunha era o puxador de países, para mim o ano foi criado pelo ancestral de Ors que hoje é aquele crânio de Onigashima. A própria ilha de Zou pode ter sido colocada nas costas de Zunisha por um gigante desses. Temos então Kaido adquirindo esses experimentos falhos. O que Big Mom disse pode ter uma conexão com a história e mesmo o passado de Kaido. Ela disse que ele trouxe os numbers de Punk Hazard. Sabemos que os fuzileiros navais capturaram o Kaido 18 vezes e ele foi submetido a todos os tipos de tortura. O que isto pode significar é que depois que os Rocks foram derrotados, Kaido acabou capturado pela marinha e foi experimentado por Vegapunk lá em Punk Hazard. O que ajudou a criar o dragão que vimos na ilha e também a fruta artificial de Momonosuke. Simultaneamente os experimentos com os gigantes antigos eram realizados no lugar. E isto tudo pode estar relacionado com o favor que Kaido deve a Big Mom. Talvez ela tenha ajudado Kaido a escapar de Punk Hazard e Kaido levou os numbers junto com ele. Também temos que considerar o fato que a tanga de Ours e a bóbada da Câmara Secreta de Insama tem exatamente o mesmo símbolo. Um símbolo que quase se parece com o protótipo do atual símbolo do governo mundial. Bom, um dos numbers está segurando o Brachio Tank com o sopa e o chopper dentro. Frank fica furioso e muda seu alvo de Big Mom para esse number e atira um Radical Beam bem no seu rosto. Big Mom se aproveita disso e está prestes a atacar Frank, mas Jimmy agarra o braço da Mama por trás e a joga no chão com o verdadeiro Ipon Seoi Nagi. Robin usa seus poderes e rola Big Mom para longe da sala. Jimmy diz que a Big Mom logo estará de volta e muito mais furiosa do que nunca. Bom, Frank anuncia que é hora de montar o Frank Shogun finalmente. Fico feliz também com o tão esperado retorno do Delfínium de Robin. Esta é a minha flor favorita dela, pois ficou marcada na minha cabeça desde que eu vi pela primeira vez ela usar lá em Skypiea. Eu gostei de o quão casual os personagens se mantiveram nesse embate contra Big Mom. E você realmente não precisa prejudicar a Mama para conseguir lidar com ela. Algumas boas habilidades de controle podem ser o suficiente para pelo menos se ganhar tempo. Em One Piece a força bruta e o poder esmagador nem sempre são a resposta para tudo. Ser inteligente e usar isso em combate é o que diferencia alguém pela sua experiência. Mas não pense que Big Mom foi nerfada ou algo do tipo. Armadura da trama sempre existe e envolve qualquer personagem. Mas Frank, Jimmy e Robin conseguiram lançar seus ataques sobre ela e jogá-la de lado. Sim, conseguiram, mas ela ainda não levou nenhum dano galera. Big Mom literalmente não foi ferida nem uma vez na série por um ataque inimigo. A única vez que a vimos sangrar foi quando ela caiu de joelhos por conta da foto de Madre Carmel. E enquanto isso, alguns capítulos atrás vimos que Nemon raizou aqui que todos os retentores perfurarem. A pele de Kaido. Sua pele que era para ser inexpungável. Vejam bem, considerando que nunca vimos isto acontecer com Big Mom, mas vira e mexe ela acaba levando um sacode. Isto pode ser explicado porque Big Mom quase sempre age como uma criança teimosa, mimada, zangada. Que se lança de cabeça em direção aos seus inimigos sem nem mesmo pensar ou analisar a situação. Ela não é muito inteligente em combate, mas literalmente ninguém pode contestar sua força. Os Yonkos tem diferentes personalidades e peculiaridades e isto que torna eles tão únicos. Bom, Luffy sobe ao palco e encontra Zoro. Eles decidem ir juntos enfrentar Kaido. Legal é o Queen sendo ignorado em todos os quadros. Zoro se agarra no Luffy e ele usa o seu Gomu Gomu no Rocket para voar em direção ao teto. No entanto, Queen acaba se transformando no Brachiosauro e os agarra com a sua boca. Acima da cabeça de Queen podemos ver King e outros Gifters com habilidades voadoras que estão esperando para bloquear qualquer um que queira ir atrás de Kaido. Sandy se levanta dos escombros e está muito bem por conta do seu traje que o protegeu. Esse traje é insano porque a pancada do King foi violenta. Bom, o Queen joga Luffy e o Zoro de volta ao chão. Hyogoro sorri e diz que embora haja tantos obstáculos, parece que a derrota não vai sorrir para eles hoje. Na última página podemos ver todos os chapéus de palha finalmente juntos enfrentando os Numbers. Queen e King devem se juntar a eles. É fenomenal o destaque para Yamato e Carrot que não aparecem na imagem, somente os tripulantes originais. E o que isso quer dizer? Nada. Esse é o tipo de capítulo que me alegra. Era um capítulo onde somos lembrados que esta é a tripulação que será a tripulação do Rei dos Piratas. Eles não vão deixar nem mesmo o Yon compará-los a partir de agora e todos eles acreditam firmemente no seu capitão. A maneira como Oda dividiu a equipe desde que entramos no novo mundo, torna aqueles raros momentos em que eles estão juntos e reunidos os mais impactantes atualmente. O que torna um piece incrível é você não perceber que a última vez que tivemos um painel de toda a tripulação e somente a tripulação pronta para lutar foi no Arco dos Homens Peixes no capítulo 633 há nove anos. É sensacional. Para mim foi um capítulo e tanto. Ainda mais colocando esses mistérios dos Numbers ligados à gigantificação. E quando puxamos temos Ors, gigantes malignos, Kaido, Big Mom. Então quantas coisas, quantas perguntas foram lançadas com esse capítulo. Infelizmente respostas são poucas e ficam na nossa parte mais teórica. Mas o que você acha dessa linha de realmente o governo mundial tentar ressuscitar os gigantes malignos e quem sabe Vegapunk continuou de alguma forma utilizando seus estudos para concluir eles e transformar a nova arma, o SSG que superou e fez os Shichibukais serem dissolvidos nos gigantes malignos, na gigantificação. O próprio Caesar diz que o cientista que conseguisse fazer a gigantificação perfeita seria renomado, seria aquele que teria muito destaque. Então faz todo sentido que Vegapunk, o cientista que está a 500 anos do futuro, seja aquele que consiga definitivamente. Eu acho interessante essa parte das falhas. Por que os Numbers são falhos? Por que a fruta do Momo é falha? Os Numbers talvez por conta da sua inteligência ou falta de controle, pode ser uma explicação até razoável. A fruta do Momonosuke, antigamente eu achava que era porque ela era acionada pelo medo. Sempre que ele sentia medo a fruta o transformava. E isto era um fato. Mas atualmente, nesses últimos capítulos, Momo vem mostrando uma coragem. Ele deve ter sentido medo perante Kaido, perante Orochi, perante o traidor. Mas ele conseguiu superar isso e não se transformou nenhuma vez. Também pode ser porque o Oda não quer mostrar ainda o pequeno dragão para o Kaido. Pode ser isso. Mas fica essa curiosidade de por que esses projetos do Vegapunk geralmente são falhos. Não explicam para a gente e a gente fica na dúvida. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e desse capítulo. Se você gostou, deixa um likezão para eu saber. Compartilha com seus amigos esse vídeo. Chama eles aqui para o canal, afinal é de vocês. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. 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 Obrigado.